Sabe por que? É o GMC É o Mano Netinho O Odeboladão E o DJ Guru Tipo assim ó Absolute pra nós te custar 50 gramas pra legalizar C4 balas e chique elegante Baixada pra mim em barca E na beira da praia o apete alucina Amigo nenhum reclamando da vida no gelo Whisky, Red Bull, na suíte Várias bandidas, dependendo da hora Nas partes cobertas, elas perguntam quem é No final de semana ela já se interessa Se goleta ela quer Nós é médico lindado É sim, no estilo cachorro É barato que o seu de Ferrari do novo Go-Boss, off in line Não gosta de contar, é gane Elas que é o que? Que é fama A vida é louca, nossa não é outra Tô firmão, tô a pampa Tô firmão Eu tô firmão, tô a pampa Tô firmão Eu tô firmão, tô a pampa Tamo firmão, tamo a pampa Daquele jeito muito doido Tô, 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 tô bem louco Tô, 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 tô bem louco Tava lá no caldeirão Mano só no sapatinho Tava eu e o Jé Já chegou os cara de fininho Os amigo do pod do conceito E veio representar Falou nex eu tenho uma voz Um whisky Quer tomar? Eu falei, já demorou Mas tem um gel e água de coco Porque hoje eu tô doido Eu quero ficar bem louco Tô, 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 tô bem louco Tô, 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 tô bem louco O moleque do caldeira faz o baile pega fuck Tu, 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 troubindo Tu, 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 troubindo Chama que a jovinha vem Chama que a jovinha vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem pro resumo Vem pro resumo Vem pro resumo Que os molequeバta tudo então vem Vem pro resumo Vem pro resumo, vem pro resumo Pros moleque bancar tudo, gatinhas vem pro resumo Vou te levar pro meu mundo, onde só tem moleque cico Só cachorrão vagabundo, eu não quero compromissos Ser solteiro é que é vontade, só gosto de periguete Que gosta de sacanagem, e na hora do amor Nós vem aqui pra é contato, chega assim é só pentado E uma salada, e queijo em cada balada Só pega top de linha, aquelas que avisa o bonde Fica toda molhadinha, só de wish e red bull Pra Jesus conforme a moda, esse é o bonde da época As mulher fala que é foda, então vem Vem pro resumo, vem pro resumo Vem pro resumo, que a época o bancar tudo Então vem, vem pro resumo, vem pro resumo Vem pro resumo, que os moleque bancar tudo Valeu bonde do conceito, valeu família Guarulhos Valeu bonde da época, valeu poucas ideias Diretamente da São Rafael Pedadona, grande médio É o bonde da pedadão, a ninguém vai segurar, é DJ Corugo É nóis, é nóis Rouba a sensação do YouTube mano, é Cozica Vem pro resumo, alegria Fica Obrigado.